500 mil reais por mês com um canal no YouTube. Falar um número como esse, às vezes, é impensável, é inimaginável, chega a ser inacreditável. É uma coisa para muitos, para a maioria, fora do comum. Se eu ouvisse isso há quatro anos atrás, eu, como a gente brinca aqui, eu iria falar Truco, né? Não acredito que isso seja verdade. Mas sim, tá? Eu vou te mostrar aqui um exemplo de um canal e é importante. É realmente um resultado bem fora da curva, não é comum, mas é para te mostrar o que é possível. E não só mostrar o que é possível, mas mostrar algumas razões de por que esse canal tem esse resultado de 500 mil, cerca de 500 mil reais por mês. E aí lembrando também, não é um canal assim, somente de uma pessoa que faz tudo. Logicamente, tem algumas pessoas que trabalham por trás ali. Mas vamos lá, na tela do meu computador que eu vou te mostrar que canal é esse, o que ele faz para gerar esse tipo de resultado. Bom, estou aqui na tela do meu computador para te explicar um pouco mais sobre esse canal. O canal é esse daqui. Em outros vídeos, eu até já comentei sobre esse canal, o canal Cássio Toledo. Então, eu quero aqui não só te mostrar, mas te explicar um pouco do porquê que esse canal tem realmente um extremo sucesso, ok? Então, primeiro, sobre o que é esse canal? É um canal de músicas relaxantes, basicamente. Então, músicas para acalmar, música para dormir, música para beber, dormir, enfim. Tem música para meditar. Basicamente, esse é o nicho do canal, tá? Você vê aqui que ele tem 6.26 milhões de inscritos. Embora que o número de inscritos seja algo importante e mostre algo, tá? É importante você saber que um canal, ele não recebe baseado no número de inscritos, tá? Mas sim nas visualizações mensais, ok? Então, sim, isso aqui é importante, mas as visualizações é o que realmente é o mais importante aqui do canal. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, com relação às visualizações, olha. Você já consegue ver realmente valores, números gigantescos, né? Por exemplo, isso aqui, olha. Música para beber e dormir. 191 milhões de visualizações em apenas um vídeo. 90 milhões, 83 milhões. Então, quando você vê números como esse, naturalmente, né? Você já imagina que existe um ganho bem grande por trás disso. Então, vamos entrar agora na parte financeira mesmo, tá? Uma das vantagens da internet é que você consegue saber analisar praticamente tudo relacionado a concorrentes, entre aspas, né? Isso dá uma... isso é uma vantagem. Você consegue saber o que a pessoa está fazendo, consegue ver números, coisas que um negócio tradicional, um negócio físico, você não tem esse tipo de informação, né? Então, essa ferramenta aqui, chamada Social Blade, ela mostra os números, tá? Do canal. Então, você coloca ali o nome do canal e ela mostra os números aproximados, tá? Não só números de visualizações, mas outros detalhes importantes aqui também. Primeiro, com relação a visualizações. Então, esse canal, ele pega aqui nos últimos 30 dias, né? Nos últimos 30 dias, ele teve, em média, 27 milhões de visualizações, né? Uma média de quase 1 milhão de visualizações por dia, né? É realmente algo muito grande, tá? É algo bem grande e bem fora da curva, tá? Mas aqui eu estou te mostrando o que é possível. Aqui mostra também... Aqui mostra a quantidade de inscritos, né? Inscritos no canal nos últimos 30 dias. 90 mil inscritos. E aqui ele mostra uma estimativa mensal de ganhos, tá? A estimativa mensal, você vê que o valor aqui é muito... Varia muito, né? De 6.9 a 109 mil. Enfim, é uma diferença bem grande, né? Mas sempre aqui, né? Tanto o que eu já fiz do meu canal, de outras pessoas que eu conheço, o valor mais próximo é o valor maior aqui, tá? Normalmente a gente desconta cerca de 20% desse valor aqui, aí você chega num valor mais real. Então, nesse caso aqui, seria que aproximadamente, vamos colocar 90 mil dólares para arredondar. Ok? 90 mil dólares nos últimos 30 dias. Se a gente for converter em real, né? Que é a moeda aqui da maioria, dá o quê? Mais de 450 mil reais, né? Ou, enfim, a gente dá até mais. Beira aí aos 500 mil reais, né? Ou beira ou passa um pouco. Então, realmente é uma coisa bem grande, né? Isso mostra o que é possível. Tá? Agora, por que desses números, né? Isso é que é o mais importante. Como é que ele chegou em números extraordinários como esse? E a primeira razão disso é demanda. Demanda. Todo canal que é muito grande é porque tem demanda. O que é demanda? São pessoas interessadas naquele assunto. Ok? Então, ou seja, ele é um nicho grande. Esse nicho, ou seja, muitas pessoas, muitas pessoas, vêm aqui no YouTube e colocam aqui música. Você vê que ele aparece aqui logo na segunda, né? Música para relaxar. Muita gente faz essa busca. Muita, muita gente faz essa busca. Se muita gente faz essa busca, isso mostra que tem demanda. Então, esse é um dos motivos, né? Para ter realmente um resultado bem grande, é preciso você, o seu canal, ser de um assunto que tenha interesse de muitas pessoas. Essa é a primeira razão. A segunda razão é o tempo de canal, tá? Isso é uma coisa bem importante. E nesse caso aqui, olha, esse canal é de 2007. 2007 é um dinossauro, né? Vai fazer aí, então, abril, né? Olha só, abril desse ano vai fazer 15 anos. 15 anos. É muito tempo, tá? Então, um canal que já tem mais tempo, ele tende o YouTube a priorizar esse canal, né? A mostrar ele mais. Então, essa também é uma das razões de por que esse canal ser um sucesso tão grande como esse. Outra razão, consistência, tá? Esse é um canal que ele publica, né? Ele tem conteúdo aqui, ele tem os conteúdos aqui que ficam ao vivo, né? Entre aspas, eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. Mas ele produz consistentemente. Não é aquele canal que publica e depois passa seis meses sem publicar e depois publica de novo. Muita gente acredita que é assim que vai ter sucesso, né? E não é verdade. Em todo esse tempo, eu não sei se ele é consistente nesses 15 anos, né? Mas há alguns anos aqui ele já é consistente. Fora os vídeos que aparecem aqui, eles têm vários desses vídeos ao vivo, né? Que fica aí o tempo inteiro, tá? Então, a consistência é uma coisa muito importante. E a última coisa é a estratégia correta, que nesse caso aqui seria exatamente essas questões do ao vivo, né? De colocar ao vivo aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, olha. Eles têm aqui vários desses vídeos que estão, teoricamente, ao vivo, né? Um aqui tem 449 pessoas, 206. Como o YouTube prioriza o ao vivo, eles conseguem colocar, né? Existe uma estratégia que você usa para colocar esses vídeos ao vivo. No caso aqui, é específico para esse nicho. Não funciona para qualquer nicho de canal. Isso aqui foi apenas para você ter uma ideia, né? De como que funcionam as coisas relacionadas ao YouTube. E para mostrar para você que, sim, é possível você não fazer uma renda extra no YouTube. Não, você fazer dinheiro de verdade pelo YouTube. Não é ganhar dinheiro pelo YouTube. Fazer dinheiro de verdade pelo YouTube. Se você quer aprender a fazer isso, se não se inscreveu ainda, se inscreva para o workshop Amina de Ouro. Se você já se inscreveu, basta você aguardar que a gente vai estar junto para eu te ensinar exatamente o que é preciso para você ter resultados consistentes com o canal. Com a minha promessa, lá fica até mais fácil, né? Eu digo para você fazer de 10 a 30 mil por mês com um canal no YouTube. Quando você vê um canal que faz 500 mil, isso facilita, inclusive, você de acreditar que seja possível. Então, se você quer aprender como fazer dinheiro de verdade usando o YouTube, clica no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário. Participe lá. Tem um grupo fechado de WhatsApp para você receber as notificações. É preciso você estar ao vivo para participar desse conteúdo. E a gente se vê na próxima semana, a partir do dia 11. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí